Volta das 16 horas, a central de flagrantes foi acionada pela Polícia Militar da cidade de Florianópolis. O indivíduo teria ingerido por uma capitulação do artigo 306 do Código de Trânsito por embriaguez. Foi feito o termo de constatação. Ele também, no seu interrogatório, confessou que teria ingerido duas bebidas alcoólicas. Ele falou que sua moto teria dado defeito e alguém empurrou em alta velocidade. Ele chegou a balboar em um veículo e, ao ser analisada a situação, foi chamado também o SAMU, porque ele estava machucado no joelho esquerdo e, ao todo tempo, ele não queria que o SAMU se fizesse presente. No momento do atendimento, a enfermeira noticiou para a vítima que ele teria ameaçado a vítima, dizendo que sabia onde ela morava e que, de hoje, ela não passava. A vítima compareceu a essa unidade policial, também representou pelo crime de ameaça. O crime de embriaguez é um crime que a sociedade é a vítima e uma vítima específica do crime de ameaça ela representou. Com relação ao dano, ela disse que não iria processar porque viu que as condições financeiras, para ele ressarcir o prejuízo, ser ineficiente. Esse crime de embriaguez, com pena de até 4 anos, que embriaguez é de 3 e ameaça é de 6 meses, cabe fiança a ser arbitrada pela autoridade policial. Foi arbitrada a fiança. O patrão dele, se compareceu a essa unidade policial, efetuou o pagamento da fiança. Esse rapaz é um jovem e, no momento do seu interrogatório, ele se mostrou arrependido, disse que não se lembra de ter proferido essas ameaças e que jamais ia cometer tais fatos. Por ser um jovem, está com carteira assinada e trabalhando, foi feito arbitramento de fiança, compatível com a sua remuneração. Ele pagou e foi posto em liberdade. Doutora, a motocicleta dele ficou retida? Ficou retida para procedimento administrativo. Como não tinha restrição de roubo e furto, não fica nessa unidade policial. E sim, fica aos cuidados do setor de trânsito, vinculado à polícia militar, que deve ter recolhido a moto e encaminhado para o pátio da VIP. Delegada, ele ainda chegou a ser preso e só saiu mediante pagamento de fiança. Doutora, ressalte para a gente essa questão de que embriaguez ao volante leva-se à prisão. Embriaguez ao volante leva à prisão é analisado no arbitramento da fiança os artigos 322 e 325 do Código de Processo Penal brasileiro. A gente entende a gravidade da ocorrência. Se for um crime que salta aos olhos de grande repercussão e um crime que requer que a autoridade policial detenha esse capturado, a fiança será no valor elevado, somando todos os critérios, tanto de periculosidade, questão financeira do capturado. E se não for efetuado, ele fica à disposição do Poder Judiciário para passar por audiência de custódia, que lá o juiz vai analisar o flagrante, se libera, se mantém preso. E a gente faz o alerta que é um dos crimes que as consequências são graves a dirigir embriagado. A gente sabe que por mais que a pessoa diga, olha, ele foi um erro, ele é uma pessoa que não comete tais atitudes, ele bebeu e não sabia que ia se envolver no acidente, ou não sabia que ia ser pego no bafômetro. Não, a gente não coaduna com esses fatos porque o Código Penal brasileiro preceitua que dirigir embriagado é crime. E a pessoa vai responder por um processo, vai ter seus antecedentes criminais e a gente deixa o alerta, se o bebê não dirige, porque é crime. Doutora, esses antecedentes criminais já dificultam até se ocasionar uma reacindência desse mesmo crime. Sim, é interessante falar que o artigo 313 do Código de Processo Penal que autoriza a decretação por prisão preventiva, o inciso, ele diz que pena superou a quatro anos, embriaguez tem três anos, mas a reacidência, independente de qualquer patamar, já pode autorizar a representação por uma prisão preventiva, caso ele venha novamente por embriaguez e o histórico demonstre que ele é devotado a essas condições, vai ser feita a representação por prisão preventiva. Enquanto estava na laboratura do lado de prisão da questão da embriaguez, da volante e da ameaça, a gente foi acionado por uma equipe da PM da cidade vizinha, da cidade de Barão do Garajal do Maranhão e que dois indivíduos teriam subtraído em uma residência dois portões. Esses portões, diga-se de passagem, causam um espanto diante da situação que são dois indivíduos de porte médio para porte baixo, conduzir esses produtos de tão grande peso. O dono falou que esses portões custavam em torno de 500 reais, é um crime ocorrido em concurso de pessoas, então não cabe fiança pela autoridade policial, vai passar por audiência de custódia e vai ser decidido na audiência se eles respondem em liberdade ou se eles serão conduzidos para a penitenciária Pereda Grande. Esse caso é interessante porque toda a ação foi na cidade vizinha, na cidade de Barão de Garajal, no entanto, a captura se deu aqui em Floriano, onde está sendo feita a lavratura do alto de prisão em flagrante, vai ser comunicado e ao final dos procedimentos, com certeza o Poder Judiciário vai encaminhar os autos para a cidade vizinha, seja o tamanho Maranhão da cidade de Barão de Garajal. Então, no caso, eles serão mantidos presos aqui na cidade de Floriano, né? Aguardarão aqui, enquanto passarão por audiência de custódia e que após a audiência de custódia serão acatadas as decisões judiciais acerca do caso. É um crime de furto em concurso de pessoa que só deve ser concedido à liberdade com ou sem fiança ou outras medidas cautelares pela autoridade judiciária após a audiência de custódia.